Outlet, ponto net, brasileiro de catch em Florianópolis, treino rolando e aqui no boxe com o Felipe Fraga e o outro do Tocantins que estava até no Nilo, lá na Alemanha, foi isso, foi correr o troféu academia, participou da tomada de tempos, correu duas eliminatórias e acabou não correndo as finais, Felipe, o que aconteceu lá, por que você não correu as finais? Infelizmente tinha um errinho da CBA, que me colocaram na categoria errada, e infelizmente não deu certo como a gente planejava, mas a gente tinha ido muito novo, comendo comigo, e a gente conversou com a equipe, e graças a Deus que a Bela tocou a corrida vamos apoiar o de catch 2, que é o U18, e esse CBA vai dar tudo certo, vamos conseguir correr na categoria certa dessa vez, Em resumo, você me corrija agora se eu estiver errado, vamos dar uma explicada do que aconteceu, o Felipe ganhou a vaga para correr o troféu academia durante o sul brasileiro, era uma vaga que a CIC deu para todas as confederações, e a vaga da CBA ficou com o Felipe, ele foi lá correr, só que chegou lá, o kart era muito mais pesado, ele passava 13 quilos, além do peso, e aí ele não conseguia correr, Aí para não queimar o nome dele, não sujar o nome do Brasil lá fora, ele preferiu ficar fora da CIC, conversou com a CIC, com o presidente da CIC, e conseguiu uma vaga para correr no Mundial Sub-18, vai correr de... Energy, de Energy, que fosse Energy no Sub-18, e tem plano a mais, não é só o Mundial Sub-18, o que você vai correr mais? É, a gente estava conversando com o chefe da Energy, e conversamos de fazer a CIC do 18, talvez ir para o final do WSK World, para São Egito, e o Mundial que eu vou fazer vai ser na Espanha, em Zuleira, em setembro, no cara de CIC do. Agora, você conversou com o pessoal da CIC lá, com o Vicente Caro, com o Nicolas do CIC lá, como é que eles reagiram quando você falou que estava na categoria errada, como foi a conversa com eles? Ah, eles ficaram meio decepcionados só, mas eles viram que a culpa, e às vezes foi um mal atendido, e graças a Deus conversamos com eles, eles não ficaram tão bravos com a gente, tudo é que a gente tinha que ficar lá no pódio, infelizmente a gente tinha que ir embora, porque a passagem também foi comprada bem antecipada, e tinha que ir embora, mas tá tudo ok, e aprendizamos, e a próxima vai ser tudo aqui. Agora teve um negócio lá no Trofão Academia, que a gente botou no Alcat, que os pilotos tinham que fazer uma provinha lá, antes dos treinos, era a prova escrita. Como é que você foi lá? Ficou de recuperação? Não, não. A recuperação é só no colégio mesmo, mas lá no Educate, consegui o terceiro lugar, então, pelo menos um pódio, eu ainda tive um pódio. Esse foi o Felipe Fraga, que agora tá aqui no Brasil, recorrendo de graduados, e o Alcat está cobrindo tudo aqui, não é mais? E aí E aí